Olá queridos, agora eu vou mostrar como é as ruas aqui na comunidade. Então, vamos embora para lá. Olha a escadaria aqui, olha. Temos voa para lá, temos voa para cá também, vamos entrar aqui para cá. Não dá para tu ir ali por dentro não, Luciano? Olha a escadaria, olha a escadaria lá. Olha a escadaria lá, olha a escadaria lá. Agora a gente vai ter que subir um pouco mais para cima. Não tem que filmar ou não, né? É, 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 cuidado. Não tem que filmar ou não, né? É?